Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a todos, bom dia a todas. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acompanhando as inovações tecnológicas e financeiras observadas em nossa sociedade, proporciona aos jurisdicionados e demais pessoas físicas e jurídicas que mantêm relação obrigacional com este poder nova forma de pagamento de taxas de serviços judiciais, despesas processuais, depósitos judiciais e demais débitos como fianças e depósitos de pensão alimentícia. A partir de agora, o jurisdicionado devidor poderá optar por liquidar pagamentos em favor do Tribunal de Justiça do Pará, mediante boleto bancário, opção já disponível ou cartão de crédito e débito, esta última opção sem qualquer ônus ao Tribunal de Justiça do Pará. Inicialmente, a solução está disponível para o pagamento de custos judiciais. Tal inovação se justifica em três principais propósitos. Primeiro, a comodidade ao jurisdicionado contribuinte, a acessibilidade. Na ótica do jurisdicionado devidor, a proposta cria alternativas para quitação de débito e para depósitos judiciais. Logo, apresenta-se como uma comodidade operacional. Inclusive, amplia-se a possibilidade de parcelamento dos referidos débitos, anteriormente disponível em até quatro parcelas, para, a partir de agora, até doze parcelas. A 2. Redução de custos. A nova alternativa de pagamento repassará o custo da tarifa da operação ao portador do cartão de crédito débito, incluindo-lhe o valor da transação. É a Lei nº 9.383, de 2021. Ademais, quando o contribuinte jurisdicionado autorizar a transação, será dada como encerrada a relação de débito entre ele e o Tribunal de Justiça do Pará. Com isso, se inicia a relação contratual entre o Tribunal de Justiça do Pará e a empresa vencedora do certame proposto. Com a adoção da nova ferramenta de pagamento, este Tribunal de Justiça do Pará reduzirá suas despesas com tarifas bancárias, registro e liquidação de boletos, e possibilitará o aproveitamento de servidores anteriormente destacados para o acompanhamento dos pagamentos e parcelamentos em boletos em outras atividades, gerando ganhos de eficiência na prestação juridicional. Terceiro ponto é o aumento na arrecadação. Estima-se que a adoção desse mecanismo possibilitará a redução do número de isenções concedidas com base na gratuidade da Justiça, em virtude da disponibilização de opção de parcelamento mais estendida, e, em consequência, a expansão da arrecadação de custos judiciais. Adicionalmente, tal ferramenta torna o pagamento facilitado, reduz o ônus operacional e permite que o Tribunal de Justiça do Pará receba a integralidade do débito, tenha sido este parcelado ou não, em apenas um dia útil, ficando risco pelo inadimplemento a cargo da empresa. e, em seguida, a disposição da arrecadação de custos judiciais. Eu faculto a palavra a quem dela queira fazer isso. A senhora que ela fez a todos para a grandeza do nosso ministério. A senhora Presidente fez a palavra para o ministério da Justiça do Pará e permite que o negócio de preparação de custos judiciais. A senhora que a gente fez a gravidade de custos judiciais e o ministério da Justiça do Pará e o ministério da Justiça do Pará mim, filmou o amigo Maurício João 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 E, à printinga do Superburgo, que a ставora do Torral Scourge, a licença do Pará e do Pará, que, em participação do Ricardo João 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 João. Espera! Chum Leste! Como mantém a saúde mental atualmente? São Paulo? São Paulo Cíbrides. São a móvel e coibatosa que você vai dar. Citaço de Tadouris, Manuel de Cristo Alves Léa, psicólogo e coordenador de saúde do Tejo. Adelon Chaga do Cíbrides, psicólogo e músico. Das 10h às 10h30, ginástica laboral e exercícios de King Kong. Local fornecido, salão nobre do Barbosa Terceiro Andar. Facilitador Walter Rezende, professor de Educação Física e membro do Grupo de Atenção ao Trabalhador da SESC. Das 10h30 às 13h, vibração, miofascial, manipulação e eletroestimulação. Técnicas preventivas e lesões e alívio de dores. Local fornecido, salão nobre Terceiro Andar. Facilitadora Gerlain Andrade Aguiar, fisioterapeuta. As 10h30 às 13h, aplicação de veinte. Local fornecido, salão da justiça restaurativa Terceiro Andar. Facilitadoras Sônia Taíde e Aurora Batista. As 10h30 às 13h, arombo, sal. Terapia. Exposição de olhos essenciais em explicação dos seus benefícios para a saúde. Local fornecido, salão nobre Terceiro Andar. Das 11h30 às 13h, práticas circulares. Alto, faculdade. Local fornecido, salão do projeto Porto Seguro, com o meu andar, prédio Andrés. Facilitadoras. Fabiola de Nélio Rodrigues, pedagoga. Carla de Cristina de Souza Esteves, psicóloga. E, finalmente, no dia 23, amanhã, portato. Três 11h às 13h, prática circular. Alto, cidade. Local fornecido, sal. Sala do projeto Ateliê, segundo Andrés. Facilitadoras. Amanda. Fabiola de Nélio Rodrigues, assistente social. Cristiane. Letícia. Baciel. Bom. Psicóloga. Já no dia 23, no dia 23, do projeto Ateliê, com os meus colegas, esta feira. Portanto, das 9h às 10h, show lestas. Como manter a saúde mental, atualmente. Local, edifício sede. Plenário das câmaras de cívios reunidos. Facilitadores. Manuel do Cristo Alves Neto, psicólogo, regulador de saúde do TJ. As 10h às 10h às 13h às 13h. E o Henlon Chagas de Santos, psicólogo e músico. Músico. Das 10h às 10h30, ginástica laboral. Local, edifício sede. Plenário das câmaras de cívios reunidos. Facilitador. Tipo Alicélio. Professor de Educação Física, autor do TJ. Quinto Alves Neto Pat Tápia. Das 10h às 13h às 13h. Ligração, buitruomes beginnos. Tan 365, Detetroendidos. Técnicas preventivas, perversões e alívio de dedos. Local, edifício sede. Plenário das Câmaras Cílios Reunidos. Facilitadora Gerlain Andrade Aliado. Fiz terapeuta. Fiz terapeuta. Nas 9h30 às 13h, a aplicação de rei. Local, edifício sede. Sala de lanche e os desembarradores. Facilitadoras. Sônia Taíde e Alona Batista. Das 10h30 às 13h, a dar uma terapia. Exposição de olhos essenciais e explicação de seus benefícios para a saúde. Local, edifício sede. Área externa dos plenários, perto dos caixas do bancário. Sra. Presidente, eu preciso dizer a importância da doença e da doença e da doença realizada, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde do Brasil, encontra-se em um lugar mundial em suicídio. E, na oportunidade, gostaria de agradecer, principalmente, do coletivo gestor, uma pessoa do juiz André Lombarão Neto, que é o coronavírus do Instituto, A Maria de Lúcia Catamira Lombarão Neto, que é o coronavírus do Instituto, que é o coronavírus do Instituto, que é o coronavírus do Saúde. Boa vez, mas quem queira se manifestar. Vamos à parte administrativa de esta pauta. Feito de número um, é a apreciação da proposta de lei orçamentária anual, a LOA. Exercício de 2023. Foi adiado da sessão passada para esta sessão. Eu coloco em votação, foi encaminhada a todos os desembargadores. Eu submeto a discussão de todos sobre a proposta. Pergunto se há alguma dúvida. Pergunto se há algum questionamento de efeito. Ante, silêncio de todos. Aprovada a proposta, que deverá ser encaminhada ao Executivo, ao Sr. Governador, para os fios de vírus. O feito de número dois, é o requerimento de autorização para residir fora da respectiva comarca. Formulado pela magistrada Caroline Bartolomeu Silva, titulada Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu. Também, ele foi adiado a pedido do desembargador Postotino, corrigedor-geral de Justiça e exercícios, na 34ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Pergunto se a senhora corrigedora vai trazer a manifestação dos colegas. Trouxe, Excelência, as duas manifestações. Vossa Excelência, fique. Tenho a palavra, feito de número dois. Obrigada. Trata-se de um requerimento formulado pela magistrada Caroline Bartolomeu Silva, a juíza de Reino de Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, com a lei do qual solicita autorização para residir no município de Altamira, cidade vizinha, na proposta da cidade de Vitória do Xingu. Notícia que a distância entre os municípios de Vitória do Xingu, ou diretamente na área de cidade de Altamira, é de apenas 48 quilômetros. Contudo, dentro da área de instituição do artigo 3º, 1º da Revolução, que de 12.3, 3º, 2º, por outro lado, da área de trajeto e do via PA-415, acessível para trabalho ou qualquer emergência, não agendo prejuízo para unidade jurisdicional. Acrescente ainda que o município de Vitória do Xivu possui cerca de 16.421 habitantes, estimativa do IBGE, e o município de Altamira possui cerca de 117.320 habitantes, também estimativa do IBGE, tendo este melhor infraestrutura necessária e ligada para o exercício das funções jurisdicionais. Em consulta ao mínimo do site PODMAMOS, observo que a distância entre os municípios de Altamira e Vitória do Xivu é de 49 quilômetros, e tem postulado o percurso da viagem das duas cidades em de aproximadamente 51 quilômetros. Já em minha rede, a distância entre a Amílio e Vitória do Xivu, tem de 42 quilômetros. Para pequeno relatório, passo por primeiro ano da extensão, senhor presidente. Com a edição da resolução de número 37 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, este tribunal editou a resolução de número 31, barco de 2007, revogada posteriormente pela resolução de número 22, barco de 2017, por meio da qual normatiza as regras para autorizações da nossa unidade de direito a residirem de fora das respectivas comarcas ou sede da religião especial. Desse modo, a resolução mencionada em seu artigo 3º, condiciona no defendimento do pedido pelo tribunal os seguintes termos que eu peço bem na profunda. Cabe registrar que a magistrada referente preenche os requisitos previstos do artigo 3º, tendo em vista da distância entre o município da comarca da qual é institucional e o município que pretende residir é de apenas 29 quilômetros, conforme a consulta formulada no site do voto Marcos. Portanto, dentro do parâmetro do que dispõe no artigo 3º, que se exulta em resolução 22 de 2017, que se deixa em resto de tribunal, além de que o tempo de viagem entre os dois municípios gira em torno de 50 quilômetros, tempo este que acredita-se que não tenha prejudicado para o cimento. A magistrada, ela concorda o que se coaduna com o inciso 2 do estado da recitada resolução. Desse modo, constata-se que a magistrada observou a todos os requisitos previstos na resolução 31 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a resolução 22, barra, planilha de 17, desde o tribunal e artigos 93, inciso 7 da Constituição Federal e 35, inciso 5 da Lombão e 203, inciso 5 do Código Judiciário do Estado do Correto. Antes, exposto este órgão convencional, nada tem a opor ao pedido formulado pela magistrada requerente, confundindo os normativos acima mencionados, submetendo o detenimento à apreciação deste decreto tribunal. Em discussão, a manifestação de sua Excelência, Corredidora-Geral de Justiça. Por não desembargador Constantino. Antes daquilo que eu tenho sempre ocupado, que eu não fiz assim para chegar. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta, porque, faz pouco, nos instantes, a todo tempo, dentro de nós, se essa resolução, entre 2017 e aquele tribunal, se ela estava em um indústice de indústice, que sim, era essa do artigo, mas isso era extraordinário, portanto, em alguma nova introdução para a Comissão, sobre essa situação, né? Eu explico para o senhor. Já passou aqui no pleno, na sessão de 29.07.2020, foi apresentada uma minuta de resolução para alterar essa resolução 22.07.2017. E foi retirada de pauta por deliberação da presidência. Na sessão de 4.08.2021, esse feito voltou a plenário esta minuta, voltou a plenário. E na sessão de 4.08.2021, ele foi retirado de pauta a pedido da desembargadora corrigidora, desembargadora Rosalind, em 4.08.2021. Em 4.08.2021, foi encaminhado à própria corrigidoria. Em 20.04.2022, a desembargadora Rosalind despachou e determinou a remessa do Cigadoque à presidência. E esse Cigadoque foi tramitado para a Secretaria Judiciária em 15.06.2022. Em 20.06.2022, foi encaminhado à presidência e eu determinei, em 19.08, o encaminhamento após, considerando a nova revisão feita a essa minuta apresentada. E foi encaminhado no mesmo dia, no dia 19.08.2022, a COS. E a COS, eu já tenho informação, que já faltou para a reunião de 30.09.2022, a nova minuta. Então, já está lá na COS, que o devagador Ronaldo, muito de urgência, foi dia 19.08. E já está marcado para o dia 30 agora, de setembro, a reunião da COS, para deliberar a cerca dessa nova minuta. Não, senhores, meus colegas não verem o óbvio, se eu realmente também não vejo o óbvio, o desembargador. Sem despagador? Presidente. Sem despagador, a mazú. Sem despagador. É, se afastando. É, desde 2020. Sinceramente, toda a decisão que nós fazemos, nós fazemos na lei atual. Então, sinceramente, não vale se apreciar a resolução, essa resolução. Sinceramente, se esse caso aqui, que fica próximo, uns 48 minutos, 49, que realmente conhece esse local lá, a gente sabe que tem muito melhor condições para uma pessoa estar em real caminho, criar seus filhos e trabalhar no próximo. Sinceramente, desembargador, eu acho que a gente deve esperar isso. Inclusive, nós temos apreciado, é, abril e junho, foi, Jonas? É, no dia 20 de abril deste ano, nós apreciamos quatro requerimentos. E, no dia 15 de junho, apreciamos um requerimento com base na resolução 22 de 2017. Não, desembargador. Então, vossas excelências, eu gostaria de ouvir. Vossas excelências se manifestam, agora julgamos sob a égis da resolução número 22 de 2017. Eu não sei, a corrigidora que apresentou a proposta, pergunto, desembargadora Rosileide, na nova proposta, altera algum, a parte desse limite de distância da comarca para onde, da comarca funcional para a comarca de pedido de residência? É, desembargadora, com relação à distância de quilômetros, praticamente não altera. O que altera são outros requisitos, porque essa nova minuta, essa nova minuta, ela está, assim, mais explicativa. A antiga foi, tipo, vamos dizer assim, foi curta e grossa. Se tiver 50 quilômetros, não pode. Até 50 quilômetros do ponto inicial da cidade, pode. Então, essa nova minuta, realmente, ela vem agora explicando, ela vem mais detalhada. Mas a quilometragem, salvo o melhor juízo, não está sendo mais alterada. Eu pergunto ao demais desembargadores, nós iremos apreciar hoje, sob a égide da resolução de 2.2 de 2017, ou vamos aguardar para apreciar o pedido com a apreciação vinda da COGES e aprovação do pleno aqui. Ou seja, com base numa nova minuta que já está a caminho. Eu pergunto ao avó, senhora, essa relativa. A gente quer dizer, além dos países, a agricultura está difícil. Agora, há um detalhe importante disso, no lado do outro parador Constantino. Além de que a distância, existe outros requisitos que a recupe, como a primeira distância, que foi uma luz. Como V. Exª... Ela... Não precisa falar em excessos de malidade. Por que ela quer sair de lá? Por que ela está conversando, porque não digo? A esmagadora corrigidora... Talvez... Talvez... Essa nova... Essa nova... Essa minuta... Ela é mais criteriosa... É mais criteriosa. É mais criteriosa. O que é isso? O que é isso? Eu recordo... Eu recordo... Não existe algo que é... Não tem grande para a vida? Porque uma coisa assim não... Está aí que por si atravessado... Mas, pode inclusive, intérprete nos filmes... Pois é... Esse é o meu pergunto... Eu penso que a corrigidora examinou... Então, no critério da excepcionalidade, Magadora Rosileide, como V. Exª entendeu o caso da magistrada? Eu estou deferindo, não é? É isso que V. Exª perguntou? É, eu sei que V. Exª está deferindo, mas eu digo assim, como V. Exª interpretou essa excepcionalidade para deferir o pedido da magistrada? Eu me vaziei, sei lá, lá de 2017. Eu estou vendo, o que eu analisei foi que a resolução de 2016, de 2009, da Corregedoria, determinou a extinção do Supremo Anoeste. Deixa eu ver, aonde foi exatamente a parte que eu me manifestei. No caso do pedido, o tribunal, mediante decisão objetivamente fundamentada e tomada em sessão aberta, deverá levar em conta os seguintes requisitos. 1. Para habilitação do candidato, 1. A observança do limite de afastamento a que se refere o artigo 5º. A instrução do pedido com os documentos de declarações e informações indicadas no artigo 3º. E, para defendimento do pedido, por se observar o artigo 8º, que diz, a pertinência e a compatibilidade do curso ou atividade com a prestação jurisdicional, a conveniência e oportunidade para a administração pública, a ausência do prejuízo para os serviços judiciários. Aí, eu digo, excelência, cabe registrar que a magistrada requerente preenche todos esses requisitos, do artigo 6º, decisão 1º, letras A e B, encontrando-se dentro do limite de 5% permitido para afastamento, considerando que, atualmente, o percentual de magistrados de primeira e segunda instância afastados da realização de eventos, cursos de longa duração é de 0,27%, conforme informações prestadas pelo Serviço de Cadastro de Magistrado. Também fala, excelência, que, também digo, que, assim sendo, considerando as premissas que, em base, o expediente em comércio, bem assim, as exposições contidas nos diploma legais vigentes, a Escola da Magistratura manifestou-se pela pertinência da solicitação interna, uma vez que seu objeto contempla a pesquisa que gerará bases favoráveis à implementação de políticas necessárias a esta Casa de Carta de Justiça. da Carta de Justiça, então, no caso da Assembleia, o Tribunal de Magistratura de Magistratura, a resposta do contrato da direita, o Inscreva, o Tribunal de Magistratura de Magistratura, ou seja, de Messias, a Senhora do Distrito de Magistratura, de dia de Indecratura, pelo Instituto de Magistratura, de inc inc waarbalhado o Gabirar da Segunda de Economia, da Universidade da Fósfora. Em Paulo e do Cultura de Magistratura, Paulo e do Fábio, o Tribunal de Magistratura, Sra. Departadora, quem sou eu para sugerir, mas como corredora, já que está havendo que já brevemente já entrará, será apreciada essa nova minuta pelo pódio que será trazido para cá para o pleno, então eu penso que seria conveniente aguardar esses novos requisitos, que são mais criteriosos da nova resolução. Penso eu, Excelência, apenas a minha opinião individual. Despedido para dois lados, né? Para fazer um dia, todo mundo. A juíza continua morando por lá, todo esse tempo, para lá, até a vitória. Pedido é de 2021, e essa minuta que está desde 2020 de alteração, essa minuta de alteração que está se tramitando desde 2020, o pedido é de 2021. 13 de setembro de 2021. A gente falou sobre o problema de armeio de casa, e a gente falou sobre o bicho fórum dos filhos, pelo que eu leio, o Chico Vitório Chico inaugurando o Fórum do Carpeão Central, que mostrou que ele estava com uma estrutura asfaltada, com outro, com uma estrutura asfaltada, e eu acho que não foi analisado isso. Eu acho que ela demorou um dedo, e não sei se a impressão, não está se confundindo. Colocava o ovo, o Chico esperava a venda, de mais do tempo. O pedido dela foi feito ao ovo. Vamos aguardar outra resolução? de mais da mesma qual ela tem as noticiais, que ela pretende morar, inclusive até eu conheço ela, viu, desembargadora, que quando eu estava em Altamira, no sábado, fazendo correção, ela chegou cedo em Altamira para resolver o problema e disse que voltaria. Ela gasta aproximadamente 40 minutos de um município para outro. Mas realmente, desembargadora, ela não está falando aqui qual é a finalidade que motiva. Agora, eu lhe digo que São Félix, do Xingu, realmente é uma cidade que nem para quem gosta de rixe, nem para que sofre o tempo. É, não é São Félix, é Vitória do Xingu. Claro que a Dora Saavedra, Vossa Excelência, queria falar. Ah, é, não é, São Félix, eu acho que o seguinte, o que tem o rege logo. Então, se nós temos aqui uma proposta de resolução que ainda vai ser apreciada, que não se sabe nem se vai ser aprovada, porque vem daquilo do pleno, nós temos que julgar, há um tempo, o que está sendo julgado nesse momento, com base na legislação que está, se nós quisermos identificar isso, que nós quisermos identificar, com base na resolução, que está em urgência. Então, não podemos é que aguardar o pedido que foi feito anteriormente, com a lei que está ali, com a resolução que consta, esperando que alguma coisa que ainda não foi julgada, nem pelo Código, e nem no pleno, não se sabe se vai ser aceito, se vai todo mundo concordar, porque está bem no começo, eu sou favorável ao pedido, né, para ser que está, vai ficar mais distinto. É, desmaiador Constantino, vossa excelência, disse que não se ocorria se resolvessem decidir hoje. É, o pedido que eu disse bem, em relação ao João Jones, que falou que foi um contrato com isso, teve uma nova resolução, que está em décadas de semana, mas eu retiro agora a posição. Perfeito, disse que eu ia perguntar ao senhor, que o senhor disse que não iria se opor, já estava inclusive com voto para poder julgar. Eu pergunto, disse, bagadora Rosileide, vossa excelência também se manifesta para julgar hoje, porque vossa excelência disse que também se sugeria para aguardar. Mas eu pergunto, vossa excelência, reflui nessa posição? Para que as duas sejam retiradas agora ou que já se julguem de acordo com a de 2017? Eu pergunto, porque vossa excelência, bagador Constantino, no início, sugeriu, no primeiro momento sugeriu, depois ele disse, mas o que decidir aqui? Se for para julgar hoje, ok, estou preparado. E vossa excelência entendeu e sugeriu aqui que aguardar-se, então, a aprovação pela voz. Sim. Se desembargador Constantino já refluiu, ou seja, ele concorda para julgar hoje. Eu pergunto, vossa excelência, reflui do posicionamento de vossa excelência? Com certeza, excelência. Inclusive, sobre o fundamento de que seria uma retroatividade, nós perguntamos, se nós fôssemos julgar, realmente aguardar, se fôssemos aguardar, para que fossem aguardados, a nova menuda seria, tipo assim, recolagir de uma forma que poderia até prejudicar a juíza, a colega. Então, não tem problema. Eu refluo e a gente, então, fica mantido o mesmo impedimento. O Renato, a manifestação da eminente corrigidora é pelo deferimento do pedido da magistrada. Eu coloco em discussão. O Renato, o devagador Constantino. Eu coloco em uma manifestação. Trata-se de requerimento da magistrada Carlinha Vata-Lei Ossia, juíza de direito titula da paraônica da comarca de Pitágor Longchtit, solicitada pela estação para a presidir do município de autarmoia comarca de Altamira, distante 48 milhontes do foro do Grado e do Caralho Giro. Em certa atitud, ele se magistrava com o bolo em forma do tragédio da terra do Rio de Janeiro, 415, acessível para o trabalho na terra. O acessível para o trabalho é requer emergência. Não há algum compromisso para a unidade de redução. Acrescente que o município de Doutora do Xingu possui cerca de 15.421 habitantes, estimativa DG. E o município de Altamira possui cerca de 117.320 habitantes, estimativa DG. Tendo esse melhor infraestrutura necessária à tranquilidade para o exercício das funções judiciárias. Quando eu falo aqui, o que ativa a infraestrutura como um bem, entendo que não há mais necessidade. Pois bem, estando bem explicado o presente tema, eu passo a minha manifestação. Já me impulsiono e não sou favorável ao pedido formulado pela Majestade do Querido. Também quero dizer que isso não é surpresa para ninguém, porque sempre me manifesto. Me entro ficando sozinho, tá? Então, no caso de suma importância, a transcrição integral do artigo 3º da resolução do titular de 2017, G.P. DG. 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 manifesta o desvio da intenção da norma ou preceito inscumprido na cartâmica. A propósito, Sidney Sánchez, em estudos sobre a bioteologia do magistrado, consignam que a residência na sede da respectiva dedicação é dever do juiz e se justifica pela necessidade da presença permanente pelo magistrado no local de exercício da função. Efetivamente, o juiz notatamente na juridição da comarca de pequeno porte é a expressão do próprio poder estatal, de modo que o judicionário se vende a figura do jogador recadeiro e exigente o excedro de conduta a ser servida. É certo que, além de compromisso ético e moral com a comunidade do local em que vive, a fixação de residência na sede de juízo está intrinsecamente relacionada à necessidade de presença e semelhidade na autógrafa da prestação judicial em conformidade política e descosto nos recisos 12 e 15 do artigo 93 da Constituição Federal de Antigo 8. Peço bem-vindo ainda para citar o oportuno artigo publicado na revista do Tribunal Superior de Trabalho, no livro 73, número 2, abril e julho de publicidade, da lágrima de um limite-ministro, Fidro, Nogueira de Brito, no qual sua excelência sim descobre sobre a matéria. O que nos leva a afirmar que as movimentações na titularidade das varas deixam a comunidade sem um longo norte, sem um rumo. O que há anos se observa, quer na Justiça Estadual, quer na Federal e em especial na Trabalhista, é um julgar externo de juízes das modalidades, o que faz com que a comunidade nunca venha a conhecer o seu juiz, a saber o que o conhece, enfim, a ter uma orientação. Como também o juiz não conhece a sociedade em que atua, esse problema não pode ser adiruído ao juiz, mas é um problema, e todos perdem. Especialmente com a realidade hoje, por todos, conhecida de que o magistrado de primeiro grau cada vez mais são oriundos de outras regiões geográficas e sócio-econômicas, atuando, portanto, em comunidades das quais nada sabe sobre os seus usos e costumes, muito menos que aquilo. E isso tudo é fundamental para uma boa atuação judicial. Sem conhecer a região, sem conhecer as pessoas, sem conhecer os seus costumes, é muito difícil interpretar de forma adequada os fatos que são postos nos processos. Para que isso aconteça, é necessário não apenas que o juiz permaneça por tempo razoável em determinada vaga, mas também que ele tenha residência e domicílio no seu local de trabalho. Isso é tão importante que essa determinação consta de norma constitucional E quando se fala de domicílio e residência, não se está pensando apenas que o juiz ocupe um apartamento do hotel ou quarto de uma hospedaria, ou mesmo que tenha uma casa alugada na quebrada. Mas que ele e sua família participam efetivamente da vida da comunidade em que atua. Lecionando, integrando-se nos clubes de serviço, participando da vida social, vendo e sendo visto, falando e ouvindo. Só assim saberá quem é quem na comunidade. Isso disse o desembargador Guilherme. O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao indefinir pedido de magistrado para residir em um local distinto da sua jurisdição, utilizou, dentre outras, as seguintes graças. A presença física de juiz na comarca ou de sua titularidade é um fator determinante para que se estabeleça vínculo de confiança entre a sociedade e o poder judiciário. O judicionado sente-se mais seguro ao ter conhecimento de que o juiz titular reside de sua comarca. A presunção de que o magistrado tem ciência dos problemas da comarca e se encontra em disposição para lhe interceder pelo bem comum. Em uma maneira análise judicionada, dada a relevância constitucional do poder judiciário, encontraria grande dificuldade em aceitar que o titular da comarca lá não decidisse. É que os demais agentes públicos, tanto assim considerados o prefeito municipal e os mediadores, mantêm residência em um município onde exercem suas funções. Dificilmente o município imaginaria que o seu prefeito pudesse residir em outra localidade. Este em qual situação representaria indiscutível o fastamento de problemas locais e um texto prestígio para a função. O raciocínio se aplica com simpatia ao juiz de direito. De outra vértice, mesmo que a autoridade reconhecida na comarca magistrada há de conviver com seus juízes e tudo dicionado em igualdade de condições, o convívio interno facultará com o magistrado que se entere dos costumes e diversitudes próprias da localidade, permitindo-lhe promover julgamentos mais econômicos e soluções mais justas a ser usado. Se o compromisso do magistrado é com a verdade, esta somente quiser ser revelada por meio do convívio de outubro com seus juízes falados. Aspecto relevante para que o magistrado mantenha residência em Sacomarca é o prestígio dos cidadãos que vivem nos respectivos limites judésticos. Admitir que o magistrado reside em comarca diversa o simples fato de que aquela de sua titularidade não dispõe de residência contínua, a figura serve absolutamente indade em si. O juízo não é figura isolada por seu meio social e não goza de privilégios não extensíveis aos demais judiciões. Salvo as perguntativas semelhantes do exercício de suas funções, diante disso a afirmação lançada pelo solicitante, desde que é admitida pelo tribunal, consistiria em verdadeira afronta de dignidade dos demais judiciões, portanto, o desprestígio é uma caridade onde reside esta questão. Isso é um acordo em 2.547 e 1.7, ligado em 3.4 de abril de 2007, um relatório de simpatria não listosa do Regidor-Geral da Justiça do Estado do Parque. Em o presente caso, não vislumbre no momento a excepcionalidade apta a incisar a autorização para que a magistrada, resídua fora da tomada. Aliado a este fato, destaco também que em consulta realizada no Sistema de Justiça do Judiciário de 1º grau, o Índice de Eficiência da Unidade Judiciária em Ejude, com dados atualizados em 18 de novembro de 2007, em 22, desculpe, traz os seguintes indicadores. E em Ejude, 37,39% e em Ejude, 37,39%. Meta 1, 77,83%. Meta 2, 59,62%. Processo de combate de cem dias, em 18 de novembro de 2005, a defenda de Ejude, 37,39% e em 18 de novembro de 2009, a excepcionalidade de 18 de novembro de 2009, a excepcionalidade de 18 de novembro de 2009, mas também para dar celeridade ao julgamento dos processos que estão tramitando nesta comarca, Ante os cílios apresentados pelo índio. Zimbardo da Sócrates e Koundra, a fala de Bartolomeu, que depois daquela empresa de trânsito, que foi clara para o Vitário do Chino, instalada na comarca, que se revelou com isso, e eu comentando esse Vitário do Chino. É a minha manifestação tranquila, tá, Zimbardo? Sra. Senhora Corregedora, alguma manifestação? Desbargador Constantino está votando pelo indeferimento do pedido. Pergunto a V. Exª se mantém a linha do seu entendimento. Pois é, Sra. Senhora Corregedora, eu até pense que a gente deve repensar esta situação, porque quando o básico extrato pede para que mora, para que faça diferente, para que o outro, para que faça, mas que justifique, né, que tenha, né, que precise fazer curso de atualização, o extrato, Cristo vem trazer, certamente vem trazer, o nosso tribunal mais conhecimento. Agora, nesse caso, que ela apenas está pedindo para morar, mas sem uma justificativa, embora, porque eu falei ainda pouco para vossas insuícias. Eu estava em Altadista, no sábado, tomando café, ela chegou cedo e disse que ainda voltaria naquele meio dia, que vai para a pomada. E eu ainda perguntei para a V. Exª, como é que está a estrada? Está razoável, cheio de grita, grita e asfalto, mas dá para chegar em 40 minutos. Mas os fundamentos que foram expostos pelo desembarcador Constantino e foram pertinentes, mas aí eu volto agora, eu já refluí, como ainda pouco eu refluí do meu entendimento de que essas situações devem ser guardadas, a nova minuta, a nova resolução, que este pleno, esse tribunal pleno vai se manifestar, eu prefiro agora, neste momento, que esse guardado também continua a manter o entendimento até que, se ele é conveniente, a gente aguardar a nova resolução. Bom, a gente já tinha afirmado, já tínhamos ultrapassado esta fase. Já tínhamos ultrapassado, mas nós fomos em votação. A pergunta que eu fiz agora, V. Exª, é V. Exª mantém o posicionamento do deferimento ou V. Exª converge ao voto do desembarcador Constantino que se manifesta pelo indeferimento? V. Exª, então ultrapassada, vamos dizer, esta situação que realmente eu esqueci, mas que V. Exª me perguntou e eu disse que eu tinha refluído, tá? Então, nesses pedidos, dessa maneira em que o magistrado apenas pede para residir em outra tomada, sem justificar efetivamente a razão, apenas porque quer morar numa cidade mais adiantada, na base de uma unida, eu vou acompanhar nesse sentido o desembarcador Constantino. V. Exª, então V. Exª, reflui o entendimento anterior e converte ao voto dado pelo eminente desembarcador Constantino Guerreiro que se manifesta pelo indeferimento da pretensão da magistrada. V. Exª. Pergunto se tem desembarcador ou não? V. Exª. Só para explicar melhor, o refluo nesse aspecto, quando o magistrado não colocar motivo, motivo plausível para que more numa outra formato. V. Exª. É a linha do entendimento do desembarcador Constantino. V. Exª. Isso, isso. V. Exª. Pergunto se alguém mais quer discutir ou se eu posso colher os votos? V. Exª. Excelência. V. Exª. V. Exª. Pergunto se eu não puder ouvir o que promete, porque eu não posso definir no entendimento com base numa legislação futura. Eu tenho que analisar o direito com base numa legislação vigente. Então, a resolução número 22, 27 de setembro de 2017, que acompanha do 27 de Conselho Nacional, ela estabelece regras para a organização das unidades que se reivindicam fora da respectiva norma, isso eu lembro aqui, vai ser a corretoria. Ela traz o seguinte, o artigo 3º, ela traz dois requisitos para que a lei seja concedida. Ela diz, em casos excepcionais, a autorização para os do titular ou substitutores de fora da comarca do registro judiciário, caberá ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraíso com a formação plena, preenchido os seguintes requisitos. 1º, que a distância entre a qual os comarcas e o município de magistrado pretende emitir não exceda 70 quilômetros, considerada a distância de trevo a trevo. 2º, que o comparecimento diário na comarca no horário de expediente não venha a ser prejudicado pelo tempo gasto com o deslocamento entre a residência e o fórum onde trabalha. 2º, que a distância entre a comarca de Otamira e Vitória do Chifu é de aproximadamente 48 quilômetros, não excedendo os 70 quilômetros que vão ser exigidos no artigo 3º e 6º, da resolução nº 22, de 2017. Desta forma, considerada a proximidade entre as comarcas, o comparecimento diário na comarca de Vitória do Chifu não seria prejudicado pelo tempo gasto do deslocamento entre a sua residência e o fórum onde trabalha em respeito ao artigo 3º e 2º da resolução nº 22, de 2017. Digo ainda que quando a juiz informa, a legislação se nota, lá na comarca de Chifu, nós só temos 15.421 habitantes. Lá em Otamira, onde essa juiz aí reside, não conheço, já explico, não é um juiz ativo que trabalha, tem 117.320 habitantes. A estimativa de VG, ela se sentia mais segura numa comarca maior onde ela já residia e onde ela reside. É apenas isso que se traz aqui, na resolução. Porque tem como dar resolução sem dizer isso só. E nós já definimos vários e vários outros deslocamentos com base nesse entendimento. crítico. Então, esse caso de ser mágico, pode estar incluído aqui, pode ter sido que ela não tenha se explicado melhor nessa fase. E há um deferimento da cogitulia, que analisou o processo. Não tem processo de garantia, mas o que não pareceu. E só entendo o sentido de como é que eu vou aguardar uma resolução, porque eu não tenho conhecido de família, mas que vai ser julgada e se votar apreciada ainda na comissão, e depois submetida ao plenário, e que será ou não aprovada por todos. Então, esse é meu entendimento, excelência. Até aqui, eu já descrei meu voto. Embora a desembargadora, que me referiu, não possa proceder, mas o meu entendimento aqui, ele consegue, sim, o pregírio dela. Pronto. Então, vossa excelência, levando a advertência pelo discernimento. Tanto o postura quanto o desembargador, posto ativo. Desembargadora, eu só pediria falar para dizer que a senadora Saavedra colocou, é muito bom que nós já analisamos e definimos vários pedidos, no sentido de definir. Mas eu lembro que quando a tribunal competiu, a senadora Corregedora, a juíza de Cujari, pediu para morar em Cento Isabel. E a corregidora e o plenário foi contra. E também não tem processo. Cujari, de Cento Isabel. Só isso. Se deparcoveragador, a senadora Faberra levou da divergência e vai pelo deferimento. Pergunto se alguém quer mais ainda fazer alguma discussão sobre a matéria, ou então eu passo a coleta por que eu bote. M Dreip Presidente. Eu entendo que a gente não está resistindo, ou por conceder, ou por não conceder, aguardando os termos de uma resolução, e bem, é nos termos da resolução atual, a que está em vigor. Entendeu? Então, esse equívoco, acredito no equívoco, e como é que nós vamos decidir, enfim, não está feio. Então, a gente está hoje decidindo dentro do contexto dessa resolução atual. Semagadora, eu vou adiantar o meu voto. Vou adiantar o meu voto e dizer que eu vou votar com a Corregedora e com o Semagador Constantino. Porque, se a Corregedora aqui, sem tudo o que disse, semagador Constantino, que trouxe um voto com jurisprudência, com tudo, eu até para divertir dele e da Corregedora, eu teria que fazer também um voto para bater com ele. Contra-se que disse, não tem um elemento da prova. Até porque a própria Corregedora disse que a juíza não justificou porque ela queria morar. Se é porque não tem escola com os filhos, se é porque a assistência médica é precária. Não, só unidamente na distância. Então, que escola de quarenta quilômetros, quarenta minutos, pode também alta mira por quarenta minutos, necessidade de alguma coisa. Então, por hora, eu também estou contada com a Corregedora, que atuviu o voto com o desembargador Constantino. Haja visto que a juíza teve tempo para isso, não justificou o motivo, porque estava justificado, a gente é em cima dos motivos justificados. E também estava tendo a decisão da desembargadora Corregedora, quando ela concedeu, ela só trata as responsabilidades que ela trata. Só é da distância, da resistência. Ela não trata tudo. Ela não trata tudo. Ela só trata as responsabilidades que ela trata. Só é da distância. Ela não trata tudo. Então, seria bom dizer onde causas outras excepcionalidades. Se você ver um artigo que seria publicado excepcionalidade, autorização para sugesturar que o Instituto existe fora da sede de combate ou região judiciária, caberá ao Tribunal Rejuntos do Estado do Pará, por sua formação pleno, preencher os seguintes requisitos. que é a distância entre o combate e o município de uma estado pretende que não excede a setenta quilômetros, considerada a distância de três a três. 2. Que o comparecimento de arte ao combate no horário dos expedientes não veste prejudicado todo o tempo gasto com deslocamento de sua incidência de um fórum do trabalho. Para que for um? 2. 5. 6. 10. 11. 12. 3. 12. 11. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. Ela não diz, ela não diz nada. A manutenção da confinadora, ela se trata disso. Os 49 anos, não é nada. Eu tenho votado pela divulgação do juízo, mas não vou se multiplicar. Eu aqui vou acompanhar a manutenção da manutenção da manutenção. O Senado Desembargador, eu vou seguir na coleta dos votos. O Senado Desembargador, como vota você? O Senado Desembargador, eu vou votar na essa ideia, que a Polícia da Registro do Rio em boa hora. Não há justificativo. Não há justificativo. Não há como, senhor. Não há como, senhor. Não há justificado de um modo. A gente vai cansar de eferciar esses pedidos. Não há mais justificadores. Não há justificadores. Não há justificadores. Não há justificadores. Então, eu vou ganhar o voto pelo Senado. O Senado Desembargador, eu vou votar no Senado Desembargador. O Senado Desembargador, obrigado. Desembargador Ronaldo, como vota a vossa excelência, meu desembargador? Senado Presidente. Foi, não. Tá. Registre-se o impedimento do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes em razão do voto do Desembargador Romano José Ferreira Nunes. Obrigada, Desembargador Ricardo. Interessante que eu estava com o pensamento voltado para isso. Depois, esqueci. Desembargador Ronaldo. Foi, não. Desembargador, eu ouvi atentamente as explanações do Desembargador Constantino e da Desembargadora Rosilete, que modificou o seu entendimento. Então, tendo em vista que me convenceram tantas exposições do Desembargador Constantino e da Desembargadora Rosilete, que não trouxeram a admisa, não trouxeram uma justificativa plausível, a não ser a distância do dono, eu vou acompanhar a Desembargadora. De volta pelo interferimento. Obrigada, Desembargador. Desembargador José Marinho. Desembargadora, não existe primeira gente que faz. É, mas tem da Desembargadora Saavedra. Desembargador Constantino, a Desembargadora Saavedra. A Desembargadora Saavedra pode refluir até o final dos caminhos. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, você. Desembargadora Sérvia. Sim. Desembargadora Sérvia. Serba. É. A divergência que eu judgmenti foi do Desembargador Constantino. É, que louco... É, mas ele televeup, inicialmente ele decoletiu do Desembargador da Rosilete. Depois que ela refugiu. Isso. Aí quando ela refugiu, aí deixou de existir a divergência. Mas quando a desembargadora Saavedra votou, aí ela passou a ser a divergência. Ah, então, sendo assim, eu não vou acompanhar a divergência. Vou acompanhar o investimento da desembargadora Rosileira. Perfeito, senhora. Já anotei aqui. Desembargador José Marinho. Silêncio. Fila magistrada, outra filha. Olha, como a, não foi apresentado em uma sensibilidade, mas fica a superaíntese. Então, ópedido, negadora, que é o patrônico, olha a nossa medida. A questão da extrofície, o apóstolo, não é ponto de um interesse. Ópedido, negadora, que é o patrônico, o patrônico, o patrônico, o patrônico. Obrigada, senhora. Desembargadora Maria do Céu. Excelência, se a corrigidora refluir uma companhia do desembargador Constantino, justificando que a magistrada não justificou a excepcionalidade do pedido, eu também voto pelo indefinimento. Obrigada, senhor. Desembargadora Maria de Vires. Excelência, eu voto acompanhando a corrigidora, a perfeita, a senhora do grupo, que foi como um estúdio de desembargador Constantino, nosso colega. Obrigada, desembargadora. Desembargador Roberto Moura. Obrigada, presidente, já sei que já foi explanado, eu acompanho o Eduardo. Tindo uma anjo doido. Desembargador Luiz Pérez. Presidente, durante a ausência justificativa da excepcionalidade, que é um requisito que foi colocado na nossa resolução e na resolução do Estado do Pérez, eu acompanho a manifestação da liberdade de desembargadora, que ela refluiu a companhia justificativa. Desembargador Maírton. Desembargador exige. Desembargador exige. Desembargador exige. Eu acompanho também o voto da relatora e faço até uma ressalva em relação a esse pedido. Esse colega, eu vejo assim que já está tirando rotina, está todo mundo quase pedindo, para morar numa comarca, fora daquela que ela exerce a função. E eu vejo assim que é uma decisão nossa muito séria. Desembargador exige. Porque eu entendo que o juiz deve morar na comarca. Mesmo que o tribunal souber autorizar, se houver realmente o motivo justificado, até então, porque senão vai que mais um dia o juiz de atuar está pedindo para morar em marcar pai e não vai ter que ceder, porque nós estamos decidindo nesse sentido. Então, eu vejo assim que tem que ser muito bem analisado, os motivos tem que ser muito bem justificados para que nós possamos autorizar isso aí. Então, eu entendo que o pedido deve ser indeferido a propósito, né? Desembargador exige. Por não, excelência. Desembargador Elfina. Obrigada, presidente. Pelo indeferimento, pelo que foi dito e discutido, é o indeferimento. Desembargador José Roberto. O senhor presidente, meu gestor de matéria, eu entendo que, de fato da normativa constitucional, o nível constitucional, o dever do magistrado exigente da Comunidade, a recriar uma recepção para atender situações excepcionais e a nossa resolução, em que nós possamos ver em qualquer história, o que é chamado de resolução constitucional da Comunidade, o que é chamado de solução constitucional da Comunidade, e, com a exceção regra. E, adendo ao pedido da regra, o próprio colégio magistrado, que, pelo senador, fez o pedido, a 349, administrativa, na mesma parte. Então, somente porque a distância é pública do departamento, acessível para o mercado qualquer que a gente se mexe com controla, com controla, com controla, com controla, se é acessível para dar era ali de Altonira, que o Tóroro também é de Tóroro da Altonira. E justificou ainda que o Estado do Chico tem 15 mil e 400 mil habitantes, e ao também assim, 17 mil, 27 mil habitantes, sem uma cidade, que não é uma estrutura, mas justificou um pouco, porque a história do Chico oferece justificar a justificia mínima necessária a exigir aqui na comanda. Então, o pedido de dar ausência da justificação da excepcionalidade, o que eu acuponho, posso dar a indenícita, o desembargador, o senhor, o desembargador, o presidente, que ele deveria ter acompanhado, o desembargador, o desembargador, o desembargador, o desembargador, o desembargador, a gozir Maria. Obrigada, excelência. Eu acompanho a manifestação da corrigidora pelo indeverimento. Obrigada, excelência. Desembargadora Kersh. Presidente, ante a ausência de justificativa da excepcionalidade do pedido, eu acompanho o superveniente entendimento da doutora corrigidora de justiça, subsidiado pelos argumentos levantados pelo desembargador Constantino. Obrigada, excelência. Eu também voto pelo indeverimento, considerando os fundamentos dados no voto do eminente desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em que a eminente corrigidora convergiu. E aqui eu invoco, inclusive, o parágrafo único, última parte do artigo 3º, quando ele diz que, ainda que fosse na análise dos requisitos estabelecidos, deve ser priorizado o interesse público. Eu entendo que a manifestação, os fundamentos dados pelo eminente desembargador Constantino Augusto Guerreiro, está inserido no interesse público. Então, com essas razões, eu também me defino. A decisão é, por maioria, pelo indeverimento vencida à desembargadora Maria de Nazarese à Vedra Guimarães. O feito de número 3 é o requerimento formulado pela magistrada Gisele Mendes Camarço Leite, juíza de direito auxiliar da terceira em trânsito, para fins de participação em curso de mestrado no programa de pós-graduação em História, junto à Universidade Federal do Pará, sem afastamento de suas funções judicantes, no período de 23 de outubro de 2022 a 12 de outubro de 2022. O feito veio a julgamento na 34ª sessão ordinária deste tribunal e foi adiado a pedido a excelentia do senhor desembargador Constantino Augusto Guerreiro, corregedor-geral de justiça em exercício. Desembargadora Roselete, vossa excelência está com a palavra. O empacador aqui é diferente do doutor Jovem Perlido, a magistrada Gisele Mendes Camarço Leite, de juíza de direito auxiliar da terceira em trânsito, solicita autorização para cursar mestrado sem afastamento do serviço, com o fim de participar da pós-graduação em História na Universidade Federal do Estado do Pará. Mestrado. Ela, dos que iniciou as aulas no semestre passado, no entanto, no semestre que se inicia, necessita de autorização para cursar seguintes disciplinas sem afastamento do serviço, seminário de linha de pesquisa, cidade, floresta, setão, cultura, trabalho, poder, tópicos especiais como culturas negras do Atlântico Negro ao Atlântico Cultural, tópicos especiais. E eu digo que em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Resolução 16 de 2009, esta Corregedoria de Justiça determinou a instrução do FEM, sendo prestadas as informações necessárias pelo serviço de cadastro e magistrados, informando de forma atualizada o número de magistrados em atividade de 1º e 2º, 3º e 7º, 5º afastados para frequentar cursos, verificando-se que o requerente, que a requerente não excede o percentual de 5,5% previsto no artigo 5º, parágrafo único da referida legislação. Consta ainda a certidão expedida pela Secretaria Judiciária, atestando que nos últimos dois anos não houve qualquer procedimento, em sejador de abertura de PAD e processo criminal em desfavor do magistrado requerente. O documento de tal consta a certidão expedida pela diretora e Secretaria da Sexta Fala Criminal da Comarca de Belém, atestando que a magistrada não possui processos conclusos para a decisão, despachos ou sequência, há mais de 100 dias. E na manifestação de tal, consta a informação também prestada pelo Departamento de Planejamento, Secretaria e Estatística deste Tribunal, informando acerca da produtividade da magistrada nos últimos 24 meses. Ao final do documento, consta a manifestação da Escola Superior de Magistratura em obediência ao artigo 4º da Resolução 016 de 2019, desembargadores. Por tudo isso, por todo esse exposto, a minha manifestação foi no sentido de que este órgão convencional não tem nada a opor ao pedido formulado pela magistrada requerente, o fulgur nos normativos acima mencionados, submetendo o requerimento à apreciação desta igreja-corte. Em discussão, o entendimento da eminente conhecedora pelo deferimento da pretensão formulada. Então, o controle corporal é muito aprendido, a fulgur emқen, porque ela já está fazendo mestrado e muito pedido, então ela está pedindo a treinatóloga agora para os feridos que ela ter aula pela manhã. Eu concordo com a penalizadora, mas eu se falo a sua recomendação. Pelo que eu vi, as aulas, é de 9 às 12. Aí, ela fala, lá adiante, que quando terminar as aulas, ela, vamos dizer assim, pagará esse momento em fora. Só que essas aulas, que eu aprendi, vai terminar lá em 13, quase perto do recesso. Então, minha recomendação é que, dentro das possibilidades, já que ela não está pedindo afastamento, ela deu uma ajudazinha aqui que vão na aula, fazendo as decisões. Eu entendo perfeitamente a posição de vossa excelência. A juíza é uma juíza comprometida. Eu acredito que isso daí ela atenderá, entendeu? Tranquilamente. Eu acredito muito nisso. E, também, eu só queria aqui comunicar que a Dra. Gisele, ela integra aqui a Comissão de Gestão de Memória do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nós temos uma portaria aqui de 2020, onde ela é membro. E trabalha, inclusive, junto com a desembargadora Rosi. Não é isso, desembargadora Rosi? Sim. Eu estou falando isso porque eu já recebi essa comissão algumas vezes no gabinete, todos eles empenhados nesse trabalho, sobre a coordenação da desembargadora Rosi. Mas continua, eu entendo perfeitamente, desembargadora Rosi, continua em discussão. Pergunto se há alguma divergência ao entendimento ou se há necessidade de colher o voto, se há divergência. Alguma divergência? Bom, diante do silêncio, entendo que não há divergência, o que torna-se despreciando coletar os votos de forma individual. Então, a decisão é unânime pelo deferimento do referimento formulado pela magistrada Gisele Mendes Marcio Leite, com a recomendação dada pelo ministro desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que eu acredito que a magistrada, que é comprometida, irá cumprir na entrega da prestação adicional. Não temos feito na parte administrativa e nem julgamentos esta pauta. Mas agora entremos nos processos judiciais eletrônicos pautados. Feito de número 1 é a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos só ordenar a pauta. O feito número 1 é uma ação direta de inconstitucionalidade e o feito de número 2 é uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Ambos de relatoria da desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Eu pergunto à vossa excelência. A vossa excelência vai julgar os dois? Dias... E se pagadora, peço bem a todos os colegas, mas estou retirando de palmas, neste momento, para uma menor análise, o de número 08-1389-59-2019-8572-0009, e que é requerente do Ministério Público do Estado do Pará e requeridos da câmara municipal de Salenópolis do município de Sarino Maldúcio. Esse eu estou retirando esse novo de número 000 45, 30, 90, 27, 800, 5, 0, 0, 0, 0. Eu estou atingindo para a próxima sessão. Fornão desembargadora. Então o feito de número 1 fica adiado a pedido da iminente desembargadora e o feito de número 2 é retirado de pauta também a pedido da iminente desembargadora relatora. Com isso nós não temos mais feitos a serem julgados na presente sessão. Eu agradeço de coração e muito feliz pela presença de todos os desembargadores em plenário, a exceção apenas do desembargador Ronaldo que se encontra restabelecimento de um procedimento público, mas participando da sessão virtualmente. Fico muito... Nós ficamos felizes de vê-lo aqui e vê-lo com saúde de desembargador Ronaldo. E agradecendo a todos vocês por essa presença, com uma maravilha de um plenário, aqui um plenário lindo, todo mundo com muita saúde, com muita luz e com muita paz. Eu continuo aqui invocando a Deus, pedindo a Deus pela... por cuidar, para cuidar de cada um de vocês. e a gente, com a lição que tivemos da Covid, continuemos mantendo cuidados, estivermos com algum resfriado, vamos usar as máscaras, vamos nos cuidar, gente, vamos continuar com os cuidados devidos. A nossa vida, ela é muito importante e a gente precisa ter saúde para estar aqui esbojando alegria e comprometimento com o Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, é um momento de muita alegria e pedido de Deus que ajude cada um de vocês e proteja e abençoe a vocês, as famílias de vocês, o Ministério Público, os seus servidores e, sobretudo, os nossos servidores, servidores do Poder Judiciário que nos ajudam, que estão ali na ponta, trabalhando para atender e fazer a entrega da prestação jurisdicional juntamente com os nossos magistrados e magistrados. Então, fica aqui o meu carinho, a minha gratidão pela imprescindível ajuda sempre dada por todos. E eu declaro encerrada a presente sessão. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.